Hello! Tudo bem, pessoal? Tem sido muito comum as pessoas hoje em dia terem dores de cabeça. E as dores de cabeça podem ter inúmeros motivos, mas uma das mais comuns que eu tenho visto ultimamente é pessoas se queixando de dores de cabeça nessa região da nuca. E elas podem estar relacionadas à nossa postura e aos nossos hábitos diários. Isso tem se tornado muito comum porque o tempo que nós passamos no computador, no celular, no tablet ou até mesmo lendo um bom livro numa postura inadequada faz com que a nossa cabeça fique pendente assim pra frente. E isso faz com que essa musculatura da cervical fique contraturada e dura, fazendo com que circule muito menos oxigênio, muito menos sangue pro nosso cérebro, podendo sim gerar a dor de cabeça. É claro que essa não é a causa de todas as dores de cabeça, mas principalmente quando ela vem associada a dores no pescoço, aqui na região da nuca, nos ombros, tensões musculares, ela pode sim ser uma grande causadora ou agravante das suas cefaleias. E o que eu faço pra melhorar? É claro que reduzir a hora do uso seria uma excelente opção, mas muitas pessoas precisam realmente estar no computador ou no tablet ou no celular por um tempo muito longo devido às atividades que eles exercem ou ao próprio trabalho. Então, uma das minhas grandes dicas é você estar movimentando o seu pescoço sempre que for possível e sempre que você lembrar. E os movimentos são muito simples. É você estender a cabeça para trás, rotacionar para um lado, para o outro, lateralizar para um lado, lateralizar para o outro. Por mais que a musculatura esteja bem contraturada, à medida que for movimentando, ela vai se soltando e isso vai aumentar o fluxo sanguíneo, a oxigenação e a nutrição na parte superior da nossa cabeça. Mas eu sei disso, só que eu esqueço de fazer. Para aquelas pessoas que têm uma vida mega corrida e até sabem, mas não lembram de fazer o exercício, minha sugestão, ou ligam o alarmezinho a cada 30 minutos para fazer o exercício, ou colocam um lembretezinho e cola num lugar que vocês olham de vez em quando, ou no cantinho da tela do computador, ou um avisozinho no cantinho do tablet, mas quando vocês olharem o aviso para despertar a atenção de vocês e poder fazer os exercícios todo momento que você der uma respiradinha. O exercício não vai durar nem um nem dois minutos, é bem rapidinho, mas com certeza vai trazer muito mais qualidade de vida para vocês. A dica de hoje foi bem simples, mas eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!